O Dique do Tororó se tornou um dos espaços preferidos de quem gosta de se exercitar ao ar livre Todos os dias é assim, pessoas de diferentes idades reservam parte do tempo para cuidar da saúde apreciando a bela vista do local É melhor para cuidar da saúde, colesterol, reglicemia, fico bem para começar o dia A Condé é responsável pela manutenção do parque que compreende os serviços de jardinagem Serviço de conservação, de limpeza e de manutenção propriamente dita que é pintura e restauração de qualquer equipamento que esteja danificado Essa manutenção é diária e é intensificada no período com o início do verão Realizado duas vezes na semana, o programa de condicionamento físico da Polícia Militar da Bahia é uma das opções oferecidas gratuitamente aos frequentadores do Dique A gente fica com mais energia, fico sempre mantendo meu peso, entendeu? É muito bem Temos três bases, aqui no Dique funciona as quartas e sextas, das seis às oito Todos profissionais de educação física, fisioterapeuta, maçoterapeuta e uma enfermeira E temos também um outro programa no Parque Costa Azul, que funciona as terças e quintas nos mesmos moldes bem como na Vila Militar do Bonfim, que é as segundas e quartas-feiras Para saudar a primavera e chamar a atenção para o Dia do Idoso comemorado em 1º de outubro, cerca de 200 pessoas atendidas pelas Escolinhas da Sudesb nos bairros da Liberdade, Pitoaçu e Nordeste de Amaralina também fizeram uma caminhada no Dique do Tororó Cheio de fôlego, este casal participa das atividades há quase um ano Eu me senti muito melhor, inclusive na subida dos ônibus, aqueles batentes altos Eu tinha dificuldade para levantar a perna para subir, agora eu estou subindo tranquila Obrigado por assistir! Obrigado por assistir!